Salve, salve, rapaziada. Vamos pro segundo sete aqui agora. Primeiro sete vencido por Franklin e o Tinho. Fala, Ricardinho. Bom dia. Tudo bem, monstro? Vamos lá. Ficar um pouco sem voz aqui agora. Vou me ausentar um pouquinho, mas o jogo vai ser gravado na íntegra. É, vamos! Essa bola aí tem nome, hein? O coach. É, chegou ali no cantinho de ouvido aqui e falou, é, essa bola tem que cair. Valeu, Luiz. Valeu, Luiz. Me avisa quanto é que eu te devo. E se conseguir ainda no final do dia ver uma câmera no café, eu também aviso pela cara, mas acho que não vai dar pra você. Mas me avisa, tá bom? Eu não sei pra dar o carro que a gente deu pra cá, pra virou o pé, né? Tudo bem, Luiz. Eu já tinha afeição antes, não é? É, tô antes doido. É, filho. O bagulho é doido. É lá em cima, nível hard. Tem que bater aqui pra bater a nossa mãe? Tem. Tem. Não pode ir. A Apple fala que não pode, que pode, mas... Vai, 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 vai. Seguei, hein? Vamos, Roger, pode ir. Bora! Como você não quer? Quer dizer, você não quer ir? Peraí, deixa eu... Ainda não. Vai pegar, vai pegar. Tá assistindo aqui, pode sair de aqui, tontos. Nossa Senhora! Nossa Senhora! O Marbonha chamou o cara agora. É, leitura de jogo ali agora. Sensacional. Bola foi essa. Vamos, vamos, vamos! É detalhe, é detalhe. Boa! O Itinho levantou, o Franklin lá vem. O Itinho, empurrada pra baixo. Chamou no pezinho. Vai passar 0,800. Pegou o Franklin, levantou o Itinho. Lá vem o Franklin. Que defesa do Juninho. O Roger levantou. Lá vai o Juninho. Que leitura. Segundinha. Tava lá. Levantou. Lá vem, lá vem. Agora ficou um ralinho. Tá bonito. Que ponto aí é esse agora. O jogo da... 3-2 é o game. 3-2. Vou lá, vou lá, vou lá pegar. Pegar aquele jogadorinho. É, se tiver só levantar e botar aqui um pouquinho pra dentro. De repente, bota bem aqui em cima assim, ó. Segura assim que aí consegue. Dá moral. Tá. Vai lá, vai lá. Ver só esse ponto. Esse livro vai ter que prende. Beleza. Esquece. Aí esquece. Aí esquece. Vamos! Veio, veio. 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 Veio, veio. 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 Bom, vamos lá. E agora? Próximo jogo na categoria Amador. 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 Obrigado. 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 17h11 Voltamos a nossa programação normal 11h17 Segundo jogo Autorizado Pegou o Franklin Levantou, esquece, deu gaiola Pegou o Roger Esquece o homem Ergue o braço, fim de jogo 18h12 18h11 Vamos para o próximo jogo